Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 61.450 dólares, Bitcoin que não consegue romper resistências e está tendo um dump daqueles na última hora. Hoje, meu principal objetivo vai ser analisar esse movimento para tentar entender se a maior probabilidade é a gente achar suporte e retomar a alta, ou se daqui a gente vai perder esses fundos e ter problemas. Vamos discutir no vídeo de hoje, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos lá. Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Eu lembro para vocês que esse final de semana vai ter vídeo sobre altcoins, tá bom? Então, sábado às 9 horas da manhã e domingo às 9 horas da manhã, a enquete ainda está rolando na parte de comunidade se você quiser votar na sua criptomoeda. Show de bola, cara. Vamos começar aqui então falando sobre o Bitcoin. Eu quero focar no curto prazo hoje, tá bom? Acho que o longo prazo todo mundo sabe a minha visão já, mas o curto prazo a gente realmente está vendo uma queda feia do Bitcoin na última hora. Não sei ainda se teve alguma notícia, não consegui encontrar nada. Possivelmente tenha alguma notícia para ter uma queda tão rápida assim. Mas de maneira bem clara, essa queda mostra para a gente que a gente não está conseguindo demonstrar força e se manter acima da região de resistência do 60... Já não conseguimos passar do 63 direito dessa vez, né, caras? Então, a gente não está conseguindo romper o 65. É justamente por isso que nesse momento, no curto prazo, eu não estou de olho para fazer compras do Bitcoin aqui ou fazer long no Bitcoin. Muito porque essa é uma região que enquanto a gente não passar, eu vejo uma situação de indefinição no curto prazo, beleza? Além disso, eu destaco para vocês que agora a gente tem outra resistência muito clara, que vai ser essa região do 64, tá bom? Passar do 64 aqui, rompendo esse topo no 63 e 500, seria um bom sinal também. Seria uma primeira demonstração de força. Mas a situação não está fácil, né, caras? Essa porrada que o Bitcoin tomou aqui numa hora é claramente mostrando para a gente que, opa, a tendência ainda é de baixa, tá bom? E para a gente sair dessa tendência de baixa, tem que passar do 64. Antes disso, eu realmente não faria grandes coisas aqui nesse momento. Está bem estranha essa quiada aí, sem retrações, sem nada, tá bom? Agora, nesse momento, a gente olha para os 60.500 como uma zona de suporte importante, né? Ou seja, perdeu os 60.500, a gente pode ter problemas com testes no suporte dos 59, tá bom? 59 continua sendo a zona onde, se o Bitcoin perder, a gente vai ter mais problemas. A partir daí, eu imagino um teste nos fundos, tá bom? Então, eu acho que de maneira bem clara, a gente pode começar a ter novas oportunidades de compra, novamente, em algumas altcoins que estão baratas, tá bom? Então, ontem estava todo mundo falando, o que eu compro, o que eu compro? Nada, cara. Você espera a correção, né? Então, a correção veio... Essa região de fundos ali, entre os 60 e 59, vai ser uma zona onde, sim, eu vou cogitar fazer compras de altcoins. Tranquilo? Além disso, destaco para vocês que, no sentimento, a gente tem alguns pontos, né? Primeiro, a gente estava tendo essa alta aqui, que ela até começou bem, né? Ela começou com aumento de open interest e tal. Só que, depois, quando a gente chegou desse 61.600 e foi até os 63.500, a gente não teve aumento de open interest, vocês estão vendo? O único aumento que a gente teve de open interest foi bem aqui, caras, bem no topo, tá bom? Quando a gente quer fazer um long, ou quando a gente quer apostar a favor da tendência de alta, a gente quer que o aumento de open interest não esteja no topo. A gente quer que ele esteja no movimento, tá bom? Não foi o que aconteceu. Então, ontem, a gente estava até falando com os membros que não era um movimento de alta confirmado, justamente, por causa disso aqui. Além disso, a gente não viu grande queda no long short rate, ele ficou aqui entre 2 e 1.6. E agora, a gente começa a cair e já tem aqui, novamente, um long short rate subindo, tá? Pontos positivos. Então, não tínhamos um rompimento verdadeiro aqui, tá bom? Até por isso, não fizemos longs aqui no Bitcoin e não penso em fazer um long nessa retração agora. Beleza, agora pontos positivos. As quedas continuam sendo feitas com muito volume, tá bom? Então, a gente tem um volume bizarro aqui, caras. O que é isso? Nem tinha percebido que estava tanto assim, porque está caindo agora, né? De 780 milhões de dólares, uma liquidação de mais de 16 milhões, uma queda no open interest. Então, isso aqui é um bom sinal, tá bom? É um sinal de que a gente, sim, vai ter oportunidade de acumular moedas que estejam em pontos atrativos neste momento, tá bom? Mas o Bitcoin em si, eu diria que a situação ainda é em definição, a gente ainda está numa consolidação. Enquanto não passar desse 64 aqui ou perder o 59, eu vou ficar um pouco mais sem tomar grandes decisões aqui no Bitcoin no curto prazo, tá bom? Porque eu, sinceramente, não sei. Possivelmente a gente teve alguma notícia para a gente ter essa queda aqui. Vocês me falam aí nos comentários, eu estou procurando aqui também, depois que acabar este vídeo. Show de bola? Além disso, falando um pouco de ordens de instituições, caras. As ordens estão entre o 60 e o 59. Então, é uma zona que pode segurar o preço no curto prazo, tá bom? Então, se perder esse 59 seria um mau sinal. Além disso, destaco para vocês que neste momento aqui, quando a gente olha os mercados globais, caras, beleza. A gente teve uma queda, mas, cara, eu acho que não é uma queda que explica essa queda do Bitcoin, tá bom? Então, beleza, o S&P 500 caiu aqui 0,4%, mas está no 0 a 0 hoje. A Nasdaq caiu um pouco mais aqui, 0,8%, mas também está praticamente no 0 a 0. Então, realmente, isso é algo que parece específico do mercado cripto, tá bom? E a gente vai ficar de olho para ver se é alguma notícia ou se realmente é apenas a tendência de baixa, tá bom? Mas, olhando pelo lado positivo, a gente continua com divergência no CVD, no menor patamar da história agora, muita venda a mercado, muita liquidação, tá bom? Então, agora eu vou sair desse vídeo aqui e vou atualizar as moedas em BuyZone dentro do programa de membros, show de bola? E se você ainda não participa do programa de membros, eu fortemente recomendo que você pegue 15 dias gratuitos, é só criar a sua conta na Bybit, tá bom? E seguir o formulário, você tem que depositar 100 dólares e tal, mas em 2 minutos vocês conseguem fazer isso. Se você está tendo dificuldade, chama o suporte, o link está na descrição, tá bom? E se você já pegou os seus 15 dias, também na descrição você vai encontrar um desconto de 30% no programa de membros quando você assina direto pelo escritório. Show de bola, caras? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai ter vídeo de altcoins no final de semana e provavelmente um vídeo à noite para atualizar essa situação. Então, para a gente ver, né? Talvez a gente tenha alguma notícia aqui ou realmente uma manipulação daquelas para a gente cair tão rápido assim numa hora. Muita, muita venda a mercado, cara. Faz 800 milhões de dólares de delta. É muita coisa. Eu atualizo vocês no meu Instagram também. Se vocês não sabem, é pablo.granier. Valeu, galera. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.